Essa mina chapada no baile de lança, o mundo não sabe o que que aconteceu Fudeu, fudeu, foi pra mim que ela deu Foi pra mim que ela deu, foi pra mim que ela deu Fudeu, fudeu, foi pra mim que ela deu O bote que bancou ela, mas quem comeu foi eu O bote que bancou ela, mas quem comeu foi eu Foi pra mim que ela deu, foi pra mim que ela deu Fudeu, fudeu, foi pra mim que ela deu Foi pra mim que ela deu, foi pra mim que ela deu Fudeu, fudeu Essa mina chapada no baile de lança, o mundo não sabe o que que aconteceu Fudeu, fudeu, foi pra mim que ela deu Foi pra mim que ela deu, foi pra mim que ela deu Fudeu, fudeu, foi pra mim que ela deu O bote que bancou ela, mas quem comeu foi eu O bote que bancou ela, mas quem comeu foi eu Foi pra mim que ela deu, foi pra mim que ela deu Fudeu, fudeu Fudeu, fudeu, foi pra mim que ela deu, foi pra mim que ela deu Obrigado.